Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim dar uma receita pra vocês pra esfoliar a pele, pra receber o seu hidratante ou o seu filtro solar, dependendo da hora que você fizer, tá bom? Gente, esse aqui é um esfoliante que a gente vai fazer com o nosso pó de arroz, ó, que é uma xícara de chá de arroz batida no liquidificador, depois você peneira duas vezes e fica esse pozinho aqui, ó, que a gente vai usar um pouquinho pra fazer o nosso esfoliante caseiro hoje, tá? Ó, gente, porque é importante a esfoliação no rosto? Pra receber os nutrientes, quando você lava bem o seu rosto, limpa bem a sua pele com um pouquinho desses assim, olha, um pozinho granulado, que pode ser bicarbonato de sódio, que pode ser pó de arroz, que é clareador da pele, então o que que acontece? A facilidade que é de abrir os poros pra receber a sua hidratação, o seu creme de tratamento à noite, então lavar a pele é super importante, tá bom? Aí aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de pó de arroz, como vocês estão vendo aqui, aí eu vou usar o sabonete de bebê, tá? Mas você pode usar em barra assim também que dá certo, tá bom, gente? Só que em barra você tem que fazer bastante espuma na sua mão, jogar o pó de arroz e jogar o nosso óleo puro de abacate, que nós vamos colocar também nessa receita, tá? Esse, gente, é um óleo 100% natural, tá bom? Ele é óleo de abacate puro, então a gente vai colocar um pouquinho na nossa receita também pra fazer essa esfoliação e também hidratar o seu rosto, tá bom? E nessa época do ano é super importante. Então aí você coloca uma quantidade assim, ó, do seu sabonete de bebê, ó. Ele é muito concentrado esse aqui, tá, gente? Só um pouquinho mesmo já é o suficiente. Gente, agora eu venho com um pouquinho de óleo de abacate, eu tenho um copinho medida, que aqui eu creio, gente, que eu tô usando aqui uma colherzinha de chá, tá bom? De óleo de abacate. Gente, esse aqui é muito concentrado também. Eu comprei o meu no Mercado Livre, se vocês quiserem adquirir, é bem fácil, tá? E essa marca aqui, gente, é 100% garantida também, que é óleo de abacate, tá? Que você pode estar comprando, às vezes, outra coisinha que não é o óleo, né? Então, olha só. Agora a gente mexe esses três aqui, ó. Faz uma pastinha. Com o sabonete, se for o sabonete em barra, você vai fazer primeiro uma espuma na sua mão, uma espuma bem cremosa, tá? Ó. A pastinha tá pronta, gente. Aí, ó, às vezes, o melhor, gente, pra fazer essa receitinha é agora colocar as mãos, tá? Eu vou molhar as minhas mãos. Bem, pra pegar uma quantidade que eu vou passar no meu rosto, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer a espuma. A espuma que a gente precisa, que pode ser com sabonete em barra também de bebê. Ó. Agora, gente, é só trabalhar as mãos, ó. Movimento circular no seu rosto. Olha só que maravilha. Olha que benção que é uma esfoliação de arroz com óleo de abacate. E um pouquinho de sabonete. Pode ser de bebê, pode ser shampoo de bebê também, tá? Ó. Não machuca, porque o óleo protege, tá bom, gente? Mas limpa a sua pele com qualidade. E é ótimo pra você fazer os tratamentos à noite. Pra receber. Você pode passar o óleo puro depois pra hidratar a sua pele. Pode ser óleo de amêndoas também, tá? Puro. Pra você hidratar o seu rosto depois. Olha que maravilha isso aqui. Gente, remove mesmo as células mortas do rosto, tá? É maravilhoso. Aí você fez isso aqui, esse tratamento de 20 minutinhos. Bem, gente, capricha mesmo pra limpar bem a sua pele. Aí você pode enxaguar. Olha, gente. Agora que eu já enxaguei meu rosto, já deixei o tempo certo de ficar a máscarazinha que a gente já passou, já fez a esfoliação, né? Agora, já passou o tempo certo. Eu enxaguei bem a pele e sequei. E agora a gente vai colocar um pouquinho de óleo de abacate assim na mão, ó. Passar no seu rosto. Esse já é o meu creme de tratamento, tá, gente? Aí, se você for sair na rua, você tem que enxaguar, deixar os 20 minutinhos, enxaguar e pôr o filtro solar e sair. Agora, se você for fazer à noite, você pode dormir com óleo de abacate na pele, ó, porque ele é bem suave, gente. Ele não é um óleo pesado, ele absorve rápido pela pele e faz o tratamento, que é antirrugas, aqui, ó, em volta dos olhos, ó. Gente, eu pus gotas, tá? Eu pus gotas na minha mão, eu não pus mais nada, ó. Gotinhas, ainda tem muito óleo na minha mão. Então, eu continuo fazendo a massagem, ó, no meu olho, aqui, ó, onde tá as pálpebras que a gente precisa, né? Ó, aqui. E você também pode fazer o tratamento, gente, no colo e no pescoço, esse tratamento que eu tô falando pra vocês, tá? Pode trazer pra cá e pode trazer no pescoço também, porque, ó, cria rugas. Então, você vai trabalhando isso aqui pra diminuir essas ruguinhas também, tá bom? E, ó, você pode dormir com isso aqui que não tem problema nenhum. Não vai manchar sua roupa, não vai sujar, porque o óleo, ele absorve super rápido e ele é um óleo, gente, fininho, né? Então, essa é a minha dica de hoje, se vocês gostaram. Se inscreva no meu canal, toca o sininho aí se vocês gostaram, se também não gostaram, também deixa o likezinho aí de não gostaram, tá bom? Compartilha. Eu também tô no TikTok, gente, tô no Instagram e tô no Facebook também quase todos os dias lá pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita no dia de hoje, tá bom? Compartilha aí, ajuda o meu canal a crescer. Muito obrigada por quem já tá aí e quem é novinho pode chegar, tá bom? Até!